Vem pra noite do rolê comigo, você é patrões da pisadinha, bebê? Capricha, patrão! Você tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Você não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher o farro e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração E se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Você não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher o farro e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração E se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ai bebê, ai bebê Isso é patrões da pisadinha, aê Felipo, os patrões da pisadinha tem que respeitar Vou passar na verdade, tamo junto Essa aqui eu ouvi Brasil Essa aqui eu ouvi Brasil Gostosa igual ela não tem Sem falar que é inteligente também Safadinha me deu uma surra de cama Todo dia liga e me chama pra fazer A cama pega fogo Depois tem aquele banho gostoso Eu passando sabonete no teu corpo Bebê, bora hoje Bebê, bora hoje Tô com saudade daquele cheirinho do sabonete dobi Bebê, bora hoje Bebê, bora hoje Tô com saudade daquele cheirinho do sabonete dobi Vamos fazer hoje Por Angélia, nós tem a classe Tem que respeitar esse menino aí, meu irmão Gostosa igual ela não tem Sem falar que é inteligente também Safadinha me deu uma surra de cama Todo dia liga e me chama pra fazer A cama pega fogo Depois tem aquele banho gostoso Eu passando sabonete no teu corpo Bebê, bora hoje Bebê, bora hoje Tô com saudade daquele cheirinho do sabonete dobi Bebê, bora hoje Bebê, bora hoje Tô com saudade daquele cheirinho do sabonete dobi Segura baixo o gel Bebê, bora hoje Bebê, bora hoje Tô com saudade daquele cheirinho do sabonete dobi Bebê, bora hoje Bebê, bora hoje Tô com saudade daquele cheirinho do sabonete dobi Vamos fazer hoje Ai, coração Essa aqui é mais uma que explodiu, bebê Esquina Esquina Piseira agora, meu filho Tá estourado na cidade Só anda com as gatas Onde ele chega Abre o porta-mala Pode aumentar o som E a galera não resiste É surra de piseiro E banho de ui Tá estourado na cidade Só anda com as gatas Onde ele chega Abre o porta-mala Pode aumentar o som E a galera não resiste É surra de piseiro Ladrões da pisadinha O dia tem que respeitar Ele tá estourado Ele tá estourado Ele tá estourado E quem chegou Quem chegou O boy do mato Ele tá estourado Ele tá estourado Essa aqui eu vou Essa aqui eu vou oferecer Galera, galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer Parra no meu caminhão O traje de vaqueiro Bota cavalo Hoje tem festa de gato 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 Paredão na roça Mulher brada sacolado Hoje tem festa de gato Vaqueiro dançando pegado Um forrozinho desse Batendo forte Batendo forte Sobre o poeirão Baquejada boa Só presta assim Tem festa de gato Paredão na roça Mulher brada sacolado Hoje tem festa de gato Hoje tem boi no chão Vaqueiro dançando pegado Hoje tem festa de gato Paredão na roça Mulher brada sacolado Hoje tem festa de gato Hoje tem boi no chão Vaqueiro dançando pegado Ai coração Em nome de Atitude Mix Produções Ai bebê Felipe Os padrões da pisadinha Tem que respeitar Ele tem gravações Levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a ceia pra correr Em todo canto A humildade A disciplina Do sermão Que mãe me deu Eu tenho a ceia E meu cavalo Já tá pronto E se mata o céu O moço Que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Bora na vaquejada Segunda-feira Com certeza Eu tô por lá O pessoal e a galera Animada Que gostar de comer Água Tá em brasa Me esperar O pessoal e a galera Animada Que gostar de comer Água Tá em brasa Me esperar Eu tô Eu tô perdido O pessoal e a galera Animada Que gostar de comer Água Tá em brasa Me esperar Eu tô perdido Nas covas de um amoré Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha cena É a força da natureza Tem a gulha e a fraqueza Dos roteiros desse amor É minha cena É a força da natureza Tem a fé que a certeza Eu vou dar conta disso tudo Eu vou Eu vou Morar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Eu tô por lá O pessoal e a galera Animada Que gostar de comer Água Tá em brasa Me esperar O pessoal e a galera Animada Que gostar de comer Água Tá em brasa Me esperar Capricha, menino Se era a volta por cima Eu tava dando aula Tinha a me corar Me enganei Achei que tinha superado Pra que inventei De sair pra beber O casal na mesa Lembrei de você Minha garçonete Usando perfume De Paco Rabanne É o mesmo que dizer Superação que se dane Como esquecer desse jeito Já tem a gelada Que eu pego Tem o nome dela Estela E pra fechar o kit de recordação Na hora de pagar A senha do cartão É o número dela Estela Como é que eu esqueço dela Se era a volta por cima Eu tava dando aula Tinha a me curar Me enganei Achei que tinha superado Pra que inventei De sair pra beber O casal na mesa Lembrei de você E a garçonete Usando lei de milho Paco Rabanne É o mesmo que dizer Superação que se dane Como esquecer desse jeito Se até a gelada Que eu pego É o nome dela Estela E pra fechar o kit de recordação Na hora de pagar A senha do cartão É o número dela Estela Como esquecer desse jeito Se até a gelada Que eu pego É o nome dela Estela E pra fechar o kit de recordação Na hora de pagar A senha do cartão É o número dela Estela Como é que eu esqueço dela Vou dar abração Espeçar pro meu patrão Montanha Produções Tem que respeitar meu irmão aí Oh, 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 oh Fala comigo, bebe É o número de gravações E na mão não tô doido, eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando tu rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez E eu bebo até passa mal E na mão de atitude, mix, produções Ser patrão, essa pisade é beber E na mão não tô doido, eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando tu rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Eu bebo até passa mal Felipe 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 Os patrões da pisadinha Tem que respeitar Avisa que vai começar a putaria Eu já marquei com a galera Hoje o chico pega fogo Hoje o chico pega fogo Vamos quebrar o motel Felipe Os patrões da pisadinha Tem que respeitar Assim Eu já marquei com a galera Hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel As bebê tudo louca Dançando e tomando mel Já marquei com a galera Hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel As bebê tudo louca Dançando e tomando mel Hoje o chico pega fogo Vamos quebrar o motel Hoje o chico pega fogo Vamos quebrar o motel Hoje o chico pega fogo Vamos quebrar o motel E hoje o chico pega fogo Vamos quebrar o motel A palizou, bebê Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Você acha que eu vou dizer não? Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Cê acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Produções, para o meu parceiro Tufi Tamo junto Vamos lá em casa, vem quebrar a minha cama de novo Arrumei uma gatinha Arrumei uma gatinha Arrumei uma gatinha Gostosa, gostosa Ela é bem novinha Fogosa, cheirosa Hoje é aniversário dela Tá pronto Tá pronto aqui o presente pra ela Amor, então toma, toma Tá aqui o presente que cê ama Amor, então toma, 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 toma O teu presente eu te entrego na cama Amor, então toma, toma, toma O teu presente eu te entrego na cama Rússio Isha bim a maçanã So, amor, unto lá, ta Toda carne fly Yeah I don't need any thanks 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 Woo Isha bim a maçanã So, amor, unto lá, ta Toda carne fly Yeah Essa aqui eu ouvi Brasil Ela ligou pra mim, me disse Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela brigar com o namorado E vem descontar no meu quarto Liga, pede pra me ver O que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber Ele pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ele pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Nem pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ela ligou pra mim, me disse Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela brigar com o namorado E vem descontar no meu quarto E vem descontar no meu quarto Liga, pede pra me ver O que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Me pode sonhar E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ela vem aqui me visitar Vem aqui me visitar O da Los Angeles Pessoal do parceiro André Souza Estamos juntos, bebê Hoje eu vim do céu que você beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa me explicar Melhor não estragar na madrugada Você já sabe onde está a pensão O nosso tempo está quase acabando Na meia hora o sol já vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão está deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão está deitada comigo Felipe Os padrões da pisadinha Tem que respeitar Hoje eu disseram que você beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar Melhor não estragar na madrugada Você já sabe o que está pensando O nosso tempo está quase acabando Na meia hora o sol já vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão está deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão está deitada comigo E sai pra trás da pisadinha aí Tu ficou porque quis Você já sabia Que eu era casado e tu era minha rapariga Me desculpa Mas é verdade Mas é verdade A culpa é toda sua A culpa é toda sua Eu não tenho nada a ver Com porra nenhuma Quem manda tu abrir tua boca na rua Felipe Felipe os padrões da pisadinha tem que respeitar Felipe os padrões da pisadinha tem que respeitar Tu ficou porque quis Você já sabia Que eu era casado e tu era minha rapariga Me desculpa Mas é verdade Todo mundo sabia Isso não era novidade Fodeu Vazou Agora a bomba estourou E a culpa é toda sua A culpa é toda sua Eu não tenho nada a ver Com porra nenhuma A culpa é toda sua A culpa é toda sua Eu não tenho nada a ver Com porra nenhuma Quem manda tu abrir tua boca na rua Vamos 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 Para o parceiro André Show A culpa é toda delas Meu filho Alô Piro Respeita o Piro Que o Piro é casado E tá ao vivo, bebê? RGN Gravações Essa aqui com certeza eu ouvi Brasil Ora assim, ó E por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não E só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa E no começo é perfeito Depois da merda Tô precisando conhecer gente nova Agora Quem tiver do mesmo jeito Vai lá agora no Instagram Arroba Felipe, os patrões da pisadinha E conta pra gente como você tá bebendo Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, é sério É sério, não aguento mais não E só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito Depois da merda Tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora E não me use, depois jogue fora Se tiver do mesmo jeito, vai no PV agora E não me use, depois jogue fora